107 Não é? É, 107 Veja Este elogio ao Soldado Maranhão é, lido hoje, de insuportável é mexer-se mas, de certo, o seu estilo correspondia ao gosto da época e às expectativas da audiência Sinto só um passo e depois ele começa a falar e como uma lágrima forcejasse a enrolar pela face tostada pela maresia Reparem é um erro que dá-se e tal a mão de uma raparinha entregou-lhe um lenço como última recordação não sabia escrever mas conseguia dizer-lhe tudo na marca que lhe pusera dois coraçõezitos unidos e trespassados por uma seta e depois o presidente da Câmara disse quando o presidente da Câmara continua o presidente da Câmara de Estrela declarou que o discurso a todos parecia uma peça literária de valor urdita em fina e delicada forma de novel então e portanto e o João vai-lhe entendo o João de facto pode ter meteu-se dentro da personagem a personagem é uma personagem extraordinária quer dizer eu fico com uma consideração do outro mundo quer dizer aos 51 anos o que é extraordinário e são descobertas e sempre com uma noção da necessidade de ser conhecido lá fora é muito interessante isso permanentemente usa o padre António Vieira ele usa muito ele era genial a utilização para dizer que os portugueses cá a gente é muito invejosa e portanto e é verdade que ele é muitíssimo conhecido lá fora e não é cá é muito o resto o João conta isso ele é muito interessante isso portanto ele enquanto tinha atividade política estava em Coimbra ele em 1917 veio para Lisboa e e e e como vimos atrás disse o João é evidente que Egas considerava Coimbra demasiado acanhada para a sua missão e é muito interessante porque o João praticamente nunca fala de Coimbra Coimbra é uma plataforma ele percebeu Coimbra assim além do consultório da Rua Nova do Carmo anuncia em 18 de outubro de 1917 que dava agora consultas de doenças nervosas na Praça Luís de Carmo em 6 primeiro consultório consultório que partilhava com entre outros António Geral Almeida e é que anexara uma instalação de electroterapia geral com duches estáticos correntes galvânicas farádicas etc e depois diz e eu nunca eu nunca sei o que é que aqui quando é que você está mesmo a gozar ou não e eu nunca chegava a perceber pois é assim os seus indivíduos céticos quanto à eficácia agora há parênteses dele mais que discutível destas terapias que ele recomendava para patologias tão diversas como a hipertensão arterial e a arterosclerose chamavam-lhe depreciativamente o eletricista da Rua do Balacrim a metade no local da porque é muito engraçado que o João diz sempre que ele teve sempre excelente imprensa mesmo sempre fixe quando se mete com o erro por causa do capachinho tem muito cuidado e portanto ele teve sempre excelente imprensa por parte da população e dos meios de polícia social ele tinha no fundo a inveja dos colegas porque ele era diferente e eu 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 adorei isto quer dizer eu não quero tentar achar algo que têm é que ler o livro porque eu sou o que eu acho que as pessoas têm é que ler jeguficiando eles eu as pessoas estão seguindo m